Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia nesse vídeo. Eu vim falar pra vocês de uma decisão que eu tive aqui a respeito do canal. Vocês sabem, né? Vocês estão me acompanhando aí? Como toda hora eu falo, né? A companhia de vocês não tem preço, a confiança de vocês não tem preço e não tem mesmo. Nos momentos alegres vocês estão comigo, nos momentos difíceis vocês estão comigo, nos momentos de apreensão, de susto, vocês estão sempre aqui me fazendo companhia, me mandando muita energia, rezando, orando, sendo gentis com a minha família, tanto a daqui como a de São Paulo. Então, eu só tenho a agradecer. E eu tenho uma coisa comigo que é assim, quando coisas boas acontecem, não fique pra você, passe pra frente, né? Passe pra frente essa sensação, se for uma notícia, passe adiante, se for uma coisa material que seja possível, passe adiante, porque coisas boas têm que ser multiplicadas, né? Então, eu resolvi fazer um sorteio no canal de um perfume, pelo menos de um perfume. Eu vou dar um perfume lacrado, não sei qual ainda, não sei se... Sabe, não sei, não sei, não sei. Eu sei que eu vou dar um perfume. E se, até lá, surgir alguma parceria que queira contribuir, quem sabe mais de um perfume, não é? Quem sabe, não é mesmo? Então, vamos ver. Eu gostaria muito que fosse esse ano de 2020. Gente, gostaria muito que fosse esse ano, porque esse ano está sendo um ano muito difícil pra todo mundo. E apesar de estar sendo muito difícil, eu estou sendo tão feliz por causa de vocês. Então, eu preciso dividir isso com vocês. Eu preciso retribuir de alguma forma. E não há como eu fazer isso pessoalmente, ou dar um presente, um pra cada pessoa, humanamente impossível, né? Não dá, né, gente? Vocês entendem. Então, uma forma mais justa e mais equânime seria um sorteio. Mais justa? É, né? Das circunstâncias. Então, eu vou sortear. Gostaria que fosse em 2020, como eu disse. Porque esse ano está sendo muito difícil. E eu quero trazer um alívio. Esse canal sempre foi pra trazer alegria. Às vezes, uma informação a mais. Às vezes, enriquecer um pouquinho mais de informações aí das pessoas. Mas sempre foi ser uma coisa leve. Sempre foi pra ser uma coisa divertida. Uma companhia nessa quarentena. Então, o objetivo do canal sempre foi esse. Nada pesado. E esse ano está sendo demais, né, gente? Está sendo difícil. Meio ano aí, complicado. Então, eu vou tentar amenizar mais um pouquinho das formas que eu posso, né? Trazer alegria pra alguém. Ou alguém, quem sabe, né mesmo? Então, quando o nosso canal bater oito mil inscritos, oito mil inscritos, gente. Eu vou fazer um sorteio de pelo menos um perfume. Pelo menos um, tá? Então, chamem quem vocês conhecem que ainda não é inscrito. Você que está aí no canal, que assiste, que está sempre me fazendo companhia. Que eu sei que você está aí. Você gosta. Clica no inscreva-se. E corra o risco de ganhar pelo menos um perfume. Certo? Como vai ser o sorteio, eu não sei. Quando fizer oito mil inscritos, eu volto aqui e falo como vai ser, por onde vai ser, tá, gente? Porque não tenho a mesma noção. Eu sei que eu precisava fazer isso, tá? Eu precisava fazer isso. Precisava, sabe, dividir um pouquinho tanta coisa boa que eu tenho recebido de vocês, tá bom? E que não é coisa material, né, gente? Que são coisas que não tem preço. Coisas que não se podem comprar. Infelizmente, né, eu só posso retribuir assim. Por enquanto, quem sabe adiante de uma outra forma. Então, peço pra vocês. Tragam mais pessoas. Você que está assistindo agora, se inscreva. Vem fazer parte dessa turma que só tem gente boa. Você só tem a ganhar vindo fazer parte dessa turma. Gente, vocês aqui nos comentários, vocês interagem, vocês ajudam uns aos outros. Olha, é muito lindo. Eu fico lendo os comentários, eu fico, olha que legal, sabe? Olha que maravilha. Um canal que nasce tão despretensioso, consegue fazer, não é mesmo? Então, eu tenho que dividir isso, eu tenho que retribuir, tá? Então, essa foi a minha forma. Será que eu consigo, gente? Será até dezembro? Eu gostaria que fosse até antes do meu aniversário. Ai, pensou no dia do meu aniversário eu dar um presente pra alguém? Ah, ia ser o maior presente que eu receberia. Meu aniversário em outubro, né? Nossa, tá aí já. Depois dos 50, passa rápido. Então, tá, gente. Deixando as brincadeiras. Sempre com brincadeiras, né? Sorteio. Sorteio, tá? Então, chama as pessoas, tá bom? Chama as pessoas. Você que tá assistindo aí, não é inscrito ainda, chegou agora de paraquedas, se inscreve no canal, tá bom? Vou, agora sim, a lei é já que está este, né? Os dados estão lançados, vai depender de vocês, tá bom? Então, tô aguardando, vamos ver o que vai acontecer. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nossa de Cada Dia. Sorteio, sorteio, sorteio.